Do labirinto da gárgola, que também é daqueles bichos de fogo, mas tem menos deles Só que parece que a gente tem que ir pelo outro lado Mas da pra gente ir por aqui Pô, a gárgola não vai deixar mais teleportar direto? Falta se quiser Aí é triste, hein? Cuidado Esse negócio ficava parecendo umas caveiras pra abrir as portas, mas eu nem tô vendo mais nenhuma Então, sei lá Dá pra vir por aqui também e teleportar pro outro lado ali Ih, mas não tem teleporte Ah, tem um pergaminho É suficiente Acho que o maior difícil é ficar em Mulher Maldição, né? É a par mais difícil, acho que não tem nem como É literalmente o maior counter que você pode ter de personagem Vamos lá, todo mundo pra cá Bora, bora, bora Então aqui eu dou Unchained Consigo pular pra claro aqui? Nem quanto pulo Pulo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos por aqui... Acho que é isso, tem dois NPC aqui. Patrulheira Anão Antigo e Sacerdotisa Arcana Antiga. Deu, hein? Daí o anel que você tá precisando aí, Lose. Eu tenho a skill de Healing Tears com a Seville. Eu peguei quando eu comi o negócio. Não tem 3 genes pra usar a varinha aqui e dar pulo. Temos um problema aqui, amigos. Um problema sério. Tem pelo labirinto mesmo. Mas dá pra teleportar todo mundo. Eu acho que eu lempe dava só pra... clicar na caverinha lá que eu falei. Tinha umas caverinhas de fogo que apareciam no labirinto. E você era automaticamente... conseguia abrir as portas, mas... Agora eu não estou sabendo como é que faz pra aparecer mais. A gárgula nem fala mais comigo. Só porno. Fala comigo, gárgula. Ali, ó. Ah! É o botão que foi ativo. Tá, 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 tá. Beleza, beleza, beleza. É essa caveira que eu tava falando, velho. Tá abrindo pra cá e inútil, mas pode ter outra caveira aqui. Então aí pode ser que tenha alguma coisa pra pular ali, ó. Olha lá! Eu vejo uma caverna ali. Se eu abrir por esse daqui, a gente vai ter que passar por esse cara aqui. Se eu abrir por esse daqui, a gente vai ter que passar por esse cara aqui. E aí depois disso... Deixa eu ver... Passando dele aqui e vindo pra cá, a gente chegaria aqui e daqui... É a saída. Então eu precisaria de uma caveira pra cá e uma caveira pra cá. Eu tenho uma. Aqui tem que aparecer outra, mas tem que ter algum botão aqui em algum lugar... Pra aparecer essa outra. Aqui tem o botão por mais. tatsächlich tem o botão... Talvez aqui seja um Aqui também, aqui em cima Se tiver rota eu pulo lá em cima Não tem nada Não tem nada Não, obrigado Tá, aqui apareceu uma caveirinha aqui Então Lousy volta pra cá Vou botar uma tavarinha pra melhorar essa mobilidade aqui Que ajuda né E aí eu preciso de mais uma Um, dois, três Aqui E aí já mata o labirinto A gente fica pedindo pra Gargoyle liberar caminho pra mim Essa Gargoyle flare seus lichensos noctriais enquanto você traz perto O mestre estaria impressionado Obrigado, eu acho Pra onde você vai esse abelidão Dá um check aí Meu Deus Onde eu to... Uhum 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 Se eu pular aqui A gente desce aqui Pra quê? Não sei Bom, vamos fazer o seguinte então né Vem pra cá Todos aqui Eu só não sei agora como é que eu vou fazer essa parte aqui porque eu acho que eu não tenho skill Eu acho que essas escadas vêm para a piscina depois de uma vez que eu uso Eu acho que essas escadas vêm para a piscina depois de uma vez que eu uso Eu acho que essa escadas vêm para a piscina depois de uma vez que eu uso Eu acho que essa escadas vêm para a piscina depois de uma vez que eu uso Eu vou roubar essa daqui Depois eu terei 3 cadáveres para roubar a essência aí Tá de boa Eu vou ficar todo mundo andando de fogo De besta Ah 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 Flames Ah Ah E aí dá pra dar só uma cabeçada, então dá uma cabeçada, bimba. Não, 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 não. Não, não, não. Apenas, o que você me dera para sempre? Nossa, um de armadura, velho. Só mais um, eu tinha batido duas vezes. Nossa, um de armadura, velho. Nossa, um de armadura, velho. Tome. Poder ilimitado, porra! Quase. Pra vir até aqui e dar um corte crescente. Ok. Agora, recuperar aqui a essência. Pra botar o cadáver primeiro, não? Os flames vão me derrubar sempre! Vamos! Pena que essa classe do Shadow não parece ter nada de essência própria. Porque esse negócio de roubar a essência é muito bom. Vem, amigão, o que pega aí? Os flames, eu não posso derrubá-los! Eles batem! Espere, ajuda! Os flames vão me derrubar sempre! Tem onde eu me lembre! A única coisa que eu lembro de roubar isso aqui é realmente aquela skill de... fazer essas ali com a chave sangue. A noite, pai. Deixa eu ver... Se eu fazer um sacrifício de carne com essa pilha, ganha esse sacrifício de sangue, né? Com esse sangue... Pior que eu acho que na sala não tem nada que resolva, né? De onde eu me lembre. Deixa eu jogar esse negocinho aqui. Tá aqui por quê? Que coisa! Que coisa? Que coisa! Quase! Os flames vão me derrubar sempre! O que eu vou fazer agora? Se a gente abençoar agora, é só o vendo porque eu não vou ter beijos para sempre. Deu um fogo abençoado ali no pé dele. Nem o fogo abençoado resolve. O fogo abençoado resolve. O fogo abençoado resolve. Eu posso comprar, imagina. Eu achou só uma necromancer aqui. É o único jeito que eu lembro de como é que eu resolvo. Deve ter outro, mas eu só conheço esse. O que é isso? O que é isso? A gente passa aqui para você. A gente precisa de Deus of Fear. Aí é foda Deixa eu ver se tem outro jeito Talvez eu comprei de abogu, mas é foda-se Hum Também dá pra você fazer Sangue abençoado E teleportar ele pra cima Aparentemente funciona, legal Desce eu não sabia Nossa senhora, não quero mais a skill não Quero fazer desse jeito aqui Ver se dá certo Quero ver Nossa, mas eu vou ter saído perdendo de muito aqui Pera aí, deixa eu loadar melhor Então, sangue abençoado E teleporte o cara pra cima Depois a gente precisa tirar essa planta do inferno aqui Como eu não pensava se eu conseguir pegar ela talvez Aí fodeu, né Pega a planta, meu filho Beleza Eu só tenho um programa de teleporte, velho A luva não existe mais Tá, então eu tenho aqui um negócio Vamos pegar aqui a essência Vamos abençoar o sangue E vamos teleportar o amiguinho Para o sangue abençoado Foi tapeado? Ah, apagou Tá, apagou Agora ele quer que eu tire a maldição dele Para tirar a maldição Tem que pegar mais uma vez uma essência Não tem muito tempo Fodeu Preciso de um cadáver Gente, alô, alguém? Um cadáver, qualquer um Situação, hein Nossa, não vai dar tempo nem fudendo Dá pra eu curar ele agora, né Ele é morto vivo Como é que eu vou curar ele? Puta que pariu, né Vênus Nossa, o cadáver tá muito longe Não esquece, total Morreu 100% Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vixe, 22 de vida Não dá tempo não Aí, a outra parou ainda Aí, é foda, velho Aí, é realmente foda 100% Morreu? É, então, peraí Zawardo É, então, peraí 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 Falou os compatriais Mas ela rouba a essência do cadáver que tá lá Dá pra se encher dos outros O nosso galão de água mágico aqui É, então, peraí Então, vem pra cá Então, vem pra cá Então, vou ser lose Vai dar a essência do cara Vai ter que refazer tudo isso aqui que eu fiz agora A gente pega ele Deixa eu abrir só o chão primeiro, melhor Joga aqui Pega aqui Pega aqui Teleporta O fogo, ele me deixou fraco Eu não vou durar muito Você, você me lançou? Por tanto que eu tenho esperado por esse momento? Vocês perguntam em voz alta o que ele fez pra merecer tal punição A perdaí O rato de rato Arrua 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 Isso, isso Foi uma recompensa Por fazer minha Precisa Por Fulfilar Os desejos De um Bracus Rex Você Sabe A perdaí Ele é um personagem De outra História Oh, isso Não é uma história Para mim Eu Estou Sofrendo Por Bracus Rex De mais De mais Que eu posso contar E tudo Porque eu Um A O 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 Estas eram as frutas do seu esforço, para deslocar os segredos da Source e lê-los para sua vontade. Eu o ajudei com a minha desculpa. Não, não. Eu era um escolar, um librarian. Bracchus procurou os segredos da Source, mas ele não tinha paciência por siftar através de escrituras antigos e tabletas. Eu, na Terra, conheço de um grande poder dentro desses textos. Um grande e terrível poder. Um que Bracchus cobertou sobre tudo. E o figure lentamente brilha sua cabeça. Eu não vou dizer que eu falei de uma vez e fui derrubado por um fogo eterno. Mas se eu falar de novo, eu poderia derrubar o mundo todo. Bracchus deveria ter falado. Se ele não, o mundo, como você sabe, iria ter falado. O que eu aprendi poderia ainda estar fora. Eu não vou falar disso. Eu não vou riscar de ter outro Bracchus descobriu-lo. Fala logo essa porra, mano. Agora, através da violência? Eu já sofri mais do que você achava possível. Não há nada mais que você pode fazer comigo. Meu segredo deixa esse mundo comigo. Boa! Se eu falar de novo, eu só vou deixar você em perigo. Deixe este lugar louco, vá viver sua vida. Não esqueça de tudo isso. É o melhor que deixe de escravar. E, estranho, obrigado por me liberar. Eu pensei que este momento nunca iria virar. Então tá bom. Tem outro para abrir essa porta aqui. Hummm... Mas eu vou precisar pegar outra ali embaixo. E agora acabou meus queridos. Então vamos lá, em busca de mais um. Acho que aqui é outra alça-pão, né? Hummm... Não, é o mesmo. Não é isso. É uma grande alça-pão. É uma alça-pão em perto. Desculpa, eu vejo uma alça-pão em perto. Estrela cadente, foda-se. Ah, outra espalha se deslizou. Tudo isso só pra não precisar fazer o negócio mais vezes, que a gente precisava vir por aqui, ó. Só pra vir aqui que eu fiz isso. Será que essa galera ali embaixo vai participar da bricolinha? Olha, tinha um creme aqui, ó. Mas eu queria abrir outra passagem, tipo essa daqui da frente, talvez? Não, não ajudaria em nada. Eu posso abrir essa daqui, né? Dá pra ir pro nosso sapão. Tanto faz, também já tem saída. Agora é ver se a gente consegue brigar com esses bichos aqui. Que em quantidade é praticamente igual o outro lá. E também é só a galera de... De fuego, igual da outra vez. Se aquela galera participar ali debaixo, os NPC, a gente consegue. Vamos descobrir. Tem que dizer que você meteu o pé. Põe meu chapa Isso não foi muito legal Põe meu chapa Pô, acertou o NPC aí Ah, acertou, devia participar da luta Armadilha acertou, que eu vi Vou jogar um domo de proteção aqui em cima na minha vez E bate o que estiver subindo Toda vez que eu vejo esses combates assim eu me pergunto como é que eu passei eles a primeira vez Com o Pyromanche na boca Oh meu deus Tem nem explicação Ok, vamos lá Mas o Fane morreu direto nas brigas também Não era tão roubado assim não Tá aqui, não tô com a ciência de nada Tem que gastar dois e o corte gastar um Que boa Tome 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 Tomo pra geral Swipe Somos nós de novo Tome Vamos mais para a beiradinha aqui, Loser. O Thor fica aí. Você não vai pegar todo mundo, então vamos encorajar só. Esse aqui está frozen. Vou derrubar esse mago aqui com a cabeçada. Recebido e mais um corte crescente. Muito bom. Strike cósmico. Joga essa cura em mim. Vou pegar a cura das águas aqui em volta de todo mundo. Deixa a lousa invisível. Esse aqui está quase morrendo. Está difícil enxergar o chão aqui. Aparentemente esse aqui pega. Não deu nada. Cosmic Vision, o que é isso? Também tomei alcance. Isso aqui em mim então. Para refletir os ataques físicos deles. Não. 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 Acima de não. Não. Tava de boa. Tá bom. Tá doido, velho. Esse cara é muito forte, velho. Que level que eles são, velho? Seis... Eu tô dois levels acima e não consigo brigar com eles, velho. Você tá maluca, velho. Eu acho que eu devo ter ignorado elas na auto-gameplay. Não é possível. Seis... 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 Mas tem um bagulho aqui que eu não tô fazendo que eu devia ter feito. Que é abençoar o fogo. Seis... Com o fogo abençoado fica muito mais fácil de controlar também. Teamfight. Seis... Deixa eu até ver essas minhas runas aqui que eu tô com preguiça de equipar, né, velho. Seis... 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 E aí Deixa me ver Eu só tenho o negócio do Brax aqui da armadura Bola de água eu não tenho não Bola de água eu não tenho não O bagulho está fazendo falta da minha liderança Liderança está fazendo uma falta do caramba Para a gente ganhar mais resistência de fogo A liderança que está é baixíssima É Realmente Difícil Mas vamos fazer isso Vou tentar abençoar aqui a A bagaceira do chão Deixa eu tentar pegar aqui uma essência Tinha um cara morto em algum lugar aqui Tem um outro combate menos pior que a gente pode fazer Menos pior entre aspas Mas é que eu queria muito pegar Me pegar aquele negócio do pirata Para pegar ali eu preciso passar por esses caras aqui Eu acho um cadáveres aqui Ah tinha um cara aqui atrás Para abençoar o fogo Alguém retástica do colchão Não duvido Toma olho o Anchor Obrigado senhora Por nos revelar aqui em cima Sibili O que eu posso fazer meus amiguinhos? O Dom não compensa usar ainda Eu acho que vou esperar eles subirem aqui Antes de entrar no combate com esses dois Que pra mim compensa quando eles se aglomeram Tem como eu estar sem Sem estarem juntos pra eu aproveitar aqui A questão é difícil no K1 por 1 Quando chegar na vez do Fera que ele é o último Aí a gente traz o resto Não vai adiantar nada Colocar os outros agora em combate vai ser só pra tomar tiros O cara curou 120 de vida no ataque E não era nem ataque direcionado E não era nem ataque direcionado Ataque giratório AO empower Deixa eu например Aote Entimientos Cobertes o que é isso? pode matar 3 Quatro... Ok, agora que está na vez do Beast, a gente aproveita... E... Sebile... A fraqueza água deles é menos 70% Vamos começar com o... Positive Strike nesse cara que se... Mano, esse negócio do Positive Strike é zoado, velho... A hora que acerta ele não faz nada... Eu estou em uma condição lenta, né? Ai, ai, ai... Extremamente lento... Vida a quanto? Certo fixado aqui... Todo tempo vou de armadura... Eu sou um jegue mesmo... As farce... Eu vou ajudar esse aqui que vai dar mais dano no... A gente... Isso não é muito bom... Hum... Peraí, peraí... Consigo... Ativar esse bagulho aqui... E... Vou jogar esse daqui e vai acertar eu... E aqui também está os caras com mais armadura... Se eu jogar para cá eu acerto o Beast... Que está sem armadura mágica... E eu também consigo petrificar... Dois deles, eu acho... Não queira 51... Esse cara está com 55... Não vai rolar petrificar nesse turno... Não vai rolar petrificar nesse turno... Vou usar Peace of Mind... Para conseguir usar... O negócio de... Escudo... Eu vou proteger... O Beast que está sem armadura... O Beast que está sem armadura... Beast... Vamos dar um Winter Blast... Aqui vai pegar todo mundo... Inclusive eu ali... E você também... Tá... Vamos dar esse aqui que dá atrofia em todo mundo... Esses 3 magos aqui... É só vamos poder soltar magia... Aí a gente solta... Ele está de cegante... Que é o que vai conseguir acertar aqui... Só acerta o inimigo, né? Então... Pimba... Três que não conseguem atacar... E três cegos... Daqui a gente pega... É... 65... 68... Nesse bicho aqui... Se bem que... Hum... O cachorro está vivo lá embaixo ainda... Os guerreiros são tão chatos quanto... Os magos... Ironicamente... Vai nesse cara aqui primeiro... E vamos jogar... Mind Flay... Não, não tem nada... Não tem nada... Não tem nada... Não tem nada... É... Está... Agora aqui é domo... Óbvio... A situação está tensa e dramática, swipe para cá E depois do swipe, esse cara não está atacando esse turn, então acho que ele vai ficar parado, mas só para garantir Vou usar um Shackles nesse cara, mais um corte crescente da Sebelivin Vou enredar esse cara que está aqui em cima, que ele vai estar batendo na luz E aqui eu acho que vou petrificar os 3 Ah, tem uma aqui que não vai dar para petrificar Não, vou dar um Hadouk para cá Desculpa, ele é um personagem mais necessário Ok Totó, vamos bater nesse cara aqui Começar a tirar a armadura dele É, de 20 até que tem bastante pessoas que assistem Mais que o Warhammer, provavelmente, no canal As pessoas ficam de Lurk, mas eu sei que estão assistindo Então você que está de Lurk, aquele abraço Talvez eu esteja com pouco bônus ali no meu personagem Ai, supernova é machuca demais Meu chapéu Meu chapéu O cara se matou para me matar, é brincadeira Pelo amor Nunca eu vou matar É que ele vai matar, é brincadeira Não, é brincadeira É brincadeira É brincadeira Diga quoi, é brincadeira O cara porém Aiz Aiz Eu, a savaga Você ta de brincadeira comigo velho. É, já não vai dar isso aqui. Vou fazer a estratégia do Dota então, né? Eu tenho que fazer a estratégia do Dota, o que eu posso fazer? É simplesmente impossível por meios convencionais esse combate aqui, né? A menos que você tenha um grupo com um hídricosofista, um creomancer... Atenção! Vou deixar todos revelados? Ah tá, pô! Beleza. Ah, tranquilo. Tranquilo, eu hockei o cara e não veio. Muito bom. Nem sei, hein velho. Posso, talvez, sei lá. Eu joguei uma de Alchemist Support essa semana. Foi bonito o bagulho. Primeira partida que eu consegui fazer um Alchemist Support. Foi engraçado e foi muito legal. Eu concordo, esse povo esqueleto só quer meu mal, velho. Barril! Sim, eu joguei um barril e não dou a mínima. Agora que eu posso puxar ele e eu tenho movimento extra. Vem até aqui. E puxa. Que zoado, velho. Ah, parou, né, velho. Parou, não. Parou. Parou. Nossa, foi totalmente roubado, velho. Totalmente roubado aqui agora. Caramba! Que estressa. Ah! Ah! Hã! Peraí! Oh! Ah! Ah! Eu vou tentar fazer essas NPCs ficar agressivos em participar do combate, vamos ver se dá certo. Eu ia puxar o rank ali com o cara e ia tomar hit kill. Mas infelizmente eu fui tapeado. E se eu não for para trás e só jogar o gancho? Funciona? Ou ele realmente tem um limite de alcance que eu posso puxar? Ai velho, não dá. Simplesmente não dá. É, eu acho que ia ser engraçado. A flecha da Mirana é por distância? Por que não o gancho do Pud? A flecha da Mirana quanto maior distância maior é o stun. Só falta essa parte para fazer praticamente. Tem outro combate que eu posso fazer lá em cima também, vou fazer ele primeiro. Depois eu volto para cá. Porque eu já estou tendo um aneurisma tentando fazer isso. Mas já teve uma época que a galera fazia lente para Pud, que eu lembro. Para conseguir morder mais longe. Que esqueleto? Tudo que eu dei na minha vida agora é esqueleto, mas vai ter que ser mais específico. O que é que seria normal? Que esqueleto é normal. Ele parece que está no braço. Queridos, não é assim. Não é assim. Não é assim. Ele cobre a sua mão com a sua. Vai levar uma grande luz para levar essa forma de escuridão. Uma grande luz, de verdade. Eles são tão bons como minha família. Mas eu não posso curá-los. Eu não posso curá-los. Por que ele não os desse? Eles são mudados. Aquela mulher Dallas fez algo para suas mentes. Eles não serão movidas e não podem ser curados. Eles resistiram a todos os custos. Eles nem podem ser curados. Usando tanta mágica em elas iria matá-las agora. Tantas beijas, corrupadas por tanto mal. Eu não posso. Esses pessoas são tão adoradas. Deixe longe dos escuridões se você quiser viver. Eu não sei quanto mais meus amigos aqui têm. Deixe longe dos escuridões. Bom, esse combate é que eles já estão ligados, né? Qual que é o macete? A gente já aprendeu. Então, esse do braço é por isso que eu estava querendo limpar aqueles escritos lá embaixo. É o caminho. Quando você não tem pulo com todo mundo. E teleporte. Só que eu tenho que deixar o Beast comigo aqui embaixo. Vai dar certo. Se não eles fogem do combate. Ou talvez não. Vamos ver. Se eu conseguir estourar rápido a armadura deles, não precisa. Eu vou começar com o Brage. Vou começar com o Brage. Agora que eles estão em combate, não tem como eles saírem. E a luz continua lá de cima. Pimba. E pimba de novo. E varinha. Infelizmente, agora não é o caso nenhum. Eu vou alcanço. Agora estamos em combate. Vamos ver esse ability, se ela tem um alcance bom aqui. Hmm... Vai ficar jogando sol pra sempre, ok? Meu bicho Buffar os cara que tá em combate Aproveitar, né? Esse combate vem fazendo se você falar com o Garrett Porque senão... Ele vem pra cá e combate fica muito treta Porque ele pode acabar morrendo E esses bichos tem um backstab doido que eu lembro, viu? Então é bom a gente fazer esse negócio aqui pra refletir o dano Porque vai dar muito dano neles Dois backstabs mata Louse, provavelmente Falta a Bufalouse Ok Posso tudo isso, vamos lá pra baixo Vamos lá Vou começar também me dando escudo, né? Porque eu não sou besta Senão eu vou focar só nessa habilidade Pronto Pronto Eu venho até... Aqui Não vai dar pra fazer nada Não vai dar pra fazer nada Mas eu posso puxar um deles ali e estoura ele Não vai dar pra fazer nada E aí Sumiu! Toma! Lá vem o backstab Isso aí é louco, nem foi backstab e tirou 110 Tchau. Tchau. Então dá pra gente jogar... Esse aqui vai dar... 51, 53. 64, 76, 81. Aí ele morre pro ácido. O ácido vai dar... 22 de dano. Tô invisível mesmo então... O cara já tá percebido também. E... deixa eu... Descobrir uns bichos também. Olha a tropinha reunida ali. Que daninho doído. Tchau. 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 Morreu... Ahn... Vamo... Vir pra cá. Porra... Para de derrubar o ferro. Mano... Tchau. 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 Uff, errou. Ele vai precisar tirar a luz daqui urgente, pelo menos ele ficou atormentado, posso ir para cá, pimba, aí posso pular aqui, pimba, e estou de volta no terreno superior. Ok, o fera morreu a ser habilitado do outro lado, então pancadão nesses 3 aqui, e swipe. O que eu posso fazer agora, não da para deixar ele invisível, pode ser aqui então. Tá, preciso tirar 1 de armadura para conseguir ficar uma galera aqui, para quem me acertava. Peraí. 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 Eu acho que esse aqui morre já, mas eu vou matar ele para garantir o uso. Mais um corte, você marca um lugar e ele vai no outro, é muito doido esse esquivado. Tá, eu acho que você já vai morrer, você vai estar tomando 31, 34 aqui, 15 a 16 aqui, 28 e 31 aqui e 21 e 23 aqui, então acho que com surpresa aquele cara está morto. Nesse caso eu vou tirar a armadura desse cara aqui, vou dar um pancadão, tá morto, aproveitar então, eu ia derrubar esse, mas eu vou bater só. É, o Pitra de Guerra vai ser bom mesmo, na verdade. Acabou o tornado. Bem agora. Ele está com menos vida, provoca esse daqui. Ele não mata ninguém. Cura a Sibili. E é isso. Ah, como que ele acertou ela nas costas? Está de brindes comigo. O Blake morreu. Cachorro morreu. Ele tirou a luz do combate. Morreu. Eu não sei, porque ela saia do combate. Desculpa, vamos ver. Vamos ver aí. De premium. Agora a gente pode falar com o Garrick. Tch... O que pegamos? Anel... Constituição, pontos de ação do turno 1 Interessante, hein? Gostaria, já que eu tenho negócio que eu meto no ponto de ação, né? Constituição e gatunagem Sebi-lhe, sou nojenta, come o pé aí Você está fora da luta, uma doença profunda no seu lado Por trás de você, os restos do seu navio se desligam debaixo da água Você pressa, você e os outros Um esforço mais longe, um campão, um campão de Manchester Eles não deveriam estar aqui, mas aqui eles estão Dois como tantos em número como você e meus amigos Você chega para o seu esforço Mas o céu já está com o arroz de Magistra O que é? O que é? Ok... Vamos lá então, já que tem Fast Rail aqui agora, vamos lá na Mardia lá, cadê o garagem, olha esse aqui bom. Bem-vindo, meu amigo. Aproveite o quieto enquanto isso dura. Eu sei que você procura respostas. Eu vou te dizer o que eu posso. Você não pode se esconder aqui para sempre. Não há desculpas em encontrar solace em shelter. Ou você se sente muito desculpa em aproveitar a paz do Sanctuary? Aqui nós temos menos chance de encontrar o olho de Dallas. Esses horórios que ela manda. Shriekers que ela chama. Eles ainda protetem o arbor, tirando a morte pura em qualquer coisa que move perto. A Lady Vengeance ainda está ancorada lá também. Lucien nos save de qualquer plato que Dallas está concoctando nela. Bem, eu tinha um plano. A Gratiana me disse de armas que poderiam contra esses Shriekers. Purgando wands que roubam sores de seu hoste. Eu fui para aquela armadura procurando uma dessas wands. Mas o bootlick de Alexander se acertou primeiro. Eu encontrei nada mas a dor e a sangue. Nós temos que encontrar um jeito para silenciar esses Shriekers. Se nós fazemos isso, a Lady Vengeance é nossa. A liberdade é nossa. Você faz? Mas isso é incrível. Eu só consigo imaginar que as profundas deus que você amava para encontrar uma. Eu não tenho dúvida. Você me traz esperança, Sorcerer. Eu vou juntar os outros Seekers e viajar para o shore. Nos encontre lá, assim que puder. A voz de Gareth ecoa durante o enclave. Com tanto comandante, ela poderia arreglar um Thorn para ação. Nós vamos, Seekers. Agora é a hora de resistir. A Lady Vengeance será nossa. Eu acho que é sobre isso. Agora para lutear tudo aqui, o cara foi embora. Ah, então. Achei que ia roubar para a gente ter que ganhar a missão. Só que não. Ah, eu estou indo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Não tinha uma pá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A gente sabe que é o ult do Axe que veio primeiro, então... Warcry, tá ali, tem um grito poderoso aumentando essa resistência em 75% por noturno Esse efeito se aplica aliás em volta de você Corte devastador, pule e corte seu alvo com sua arma, dano físico e se o alvo morrer sob esse ataque ele explode e dá um dano alto aos animais em volta Causa sangramento, se o alvo já estiver sangrando dá ferimento ao invés disso Adicionalmente a explosão aplica o status de ferimento Mas é muito bom de qualquer forma Divisor de terras, pule alto no céu para aterrissar e estilhaçar o chão sobre sua poderosa fúria dando dano físico a todo mundo O primeiro ataque aplica a armadura quebrada, o segundo... E depois deve dar broken, é destroyed Reduzir resistência fez 15% por 3 turnos Ahn, se você quebrar a armadura de novo... Tá O que mais? Tem friends strike, acho que já tinha Não Cada vez que você usa o friends strike você ganha uma versão melhor da skill que aumenta o dano em 5% e o número de golpes em 1 Cara, tem muita coisa boa Tem o tonic slam Bate no chão criando uma shockwave na sua frente Dando 73 a 80 de dano físico Cacete, tem muita coisa legal Tem muita coisa legal Bom, esse Warcry eu achei muito bom também para aliado Só que nossa, olha o preço Vou ter que deixar meio ruim aqui mesmo Meu Deus Eu não uso essas fáceis, vou vender tudo mano, eu não uso de verdade Vai ficar aqui para sempre e eu não vou usar Vou vender esses aqui que eu não vou usar também Ai, deixa eu ver Eu queria pegar o friends strike só para fechar por hora Embora o tectonic slam que parece muito bom também Se derrubasse os cara estava perfeito Mas esse pulão também é sinistro que parece Sim, esse aqui né É quase o ícone da ult dele mesmo É parecido Tinha uns lixos aqui ainda Os lixos vamos salvar Os lixos vamos salvar A gente não ia falência Tá, eu acho que na real eu vou tirar esse Warcry Tá, mas é muito bom Eu prefiro ficar com o pulo Eu sabia que esse aqui pula também né Só que ele dá um Eu vou tirar esse daqui Ficar só com essas três por hora vai Seria muita coisa Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Nossa, ele gasta dois slots Deixa eu tirar esse daqui O punishing strike não é uma chance muito bom Depois eu coloco ele de volta porque não tem espaço Coloco o execution Troca Aqui E... Que mais? Vou trocar um ponto aqui para colocar outro Não vou mentir que minha expectativa tá bem alta para ser escrevível Ok, legal Ok, legal Acho que eu buguei o negócio do level Para poder levar para o espelho Tá aparecendo um maizinho ali, mas não tem mais nada para dar level up Tá aparecendo um maizinho ali, mas não tem mais nada para dar level up Mas não falta também um tequinho Será que agora dá o esqueleto? Eu acho difícil hein Mas nem precisa que ele dá o executário porque ele já mata né Lef rope Mas não tem mais clic ampos Fech Não dá até E Jewel Ele não tem mais combate não, é esse daqui e pronto, esse daqui, aquele da porta é o mesmo bicho, não tem como fugir, eu preciso passar daqui para fazer Não fiquem juntos para motivos de impailement, eu acho que ele já põe lá em baixo por isso, põe lá em baixo e quebra todo mundo na porrada Qual é a chance de dar errado? Vou pular lá, a gente vai se alertar para todo mundo O cachorro entra na briga sozinho, vou deixar ele Enfim E ai E ai E ai E ai E os E ai E ai E ai E ai T behöver essa coisa É difícil matar um esqueleto, parece que é a parte do que é difícil É difícil matar um esqueleto, parece que é difícil Fala que se é uma machada que eu estou usando ele fala que recupera armadura mágica, mas não vi isso até agora Dependendo da área de superfície relevante Mas nunca recuperou Recuperar armadura mágica é pra cacete Já curaram o cara que eu machuquei né Pode entrar Não, não! Não, não, não! Não, não! Jogar armadura Isso é difícil, procurar um minuto Jogar armadura Não é um minuto É daquele minuto Jogo Pô pulei a vez dela sem querer, tentando acelerar. Aí eu fiz merda pra caralho, agora já fui. Pra mim tem um pedido. Dá pra vir aqui. Aí eu vou pegar aqui a essência do... Ponto de ação adicional. Vou na loucura mesmo, foda-se. Vambora. Descer ali no meio de todo mundo. Ataque crescente pra todo mundo tomar dano de água. E fico invisível. Agora eu com toda a minha ignorância de... De Berserker. Vou vir até aqui. Vou pular no meio dessa galera aqui. Agora... Agora se você tá apertando pular o combate todo, eu acho que não tem como não. Não sei se essa pergunta você tá tentando saber. Só que eu joguei fogo nos bichos. Ah, eu não vou ter como pular lá embaixo. Se eu vim pra cá e vim pra cá, acho que eu gasto... Dois pontos. Então, vamos embora. Um só, na verdade. Dano de água bacana. Dano de choque bacana. Dano de choque bacana. Aqui. Tentar não acertar sebiro. embora é difícil. Você não joga esse turno. Ih! Ele ta imune que ele ta com granite plate, na verdade. F**k. Perfeito, só faltou o ponto para finalizar mas acho que esse aqui dá, se bem que ele vai tomar aqui, 11, 12, 40, 44, esse aqui está morto, se ninguém conseguir curar ele antes, que provavelmente vão conseguir, então para evitar, matamos, matamos nós, felicidade é pouca mas é justo, agora vou gritar aqui velho, para aumentar nossa resistência 75% por um turno, vambora, espírito de guerra, foda-se, vamos dar um swipe, peraí que eu perdi o alcanço, swipe para cá e vamos ver, por isso que eu bato 66 né, matamos 3, cabeçada espere, espere, detenham a contagem, estou dando no level F, detenham a contagem Será que eu não sei o que eu vou colocar ainda, só aumento aqui os negócios de poder Se eu precisar colocar atributos, eu posso dar respeito depois né, então, sinceramente, foda-se Sebi-lhe Você está com essência do que? Da lua? Então você vai dar cura em área né, Mas vamos vir, nossa, está junto de andar aqui sem ninguém, calma Vamos tentar ir aqui Vamos dar um corte crescente aí Corpo Celestial Vamos terminar Vamos começar Mano, bora, vou facilitar Gente, eu sou certeza, agora eu vou passar uma sugestão Para todos vocês, eu vou te desperdicar Vamos fazer, se eu quiser fazer um corte Vou me derrubar Caramba, aliás, solução Eu te amo Onde o cachorro está? Mata mais um! VAMOS TIBER! Mata mais um! Mata mais um! Começou as curas! Tem armadura física, tem armadura física Ah... Esse aqui também tem Tô cilindro então, né velho? Ah, o cara errou, não acredito Não acredito Já tentei, eu ia puxar o cara e tirar as armas Eu acho que eu vou jogar Deixa eu ver Loucura que não vai dar muito bom Porque tá todo mundo do meu lado Vou jogar esse daqui nesse cara aqui Meu cachorro sabe curar agora Meu cachorro sabe curar Meu amigo Tá, eu não tinha gastado source ainda Mas eu vou gastar agora E... Vamos dar um pulverizar aqui Vou trocar a pintura Já teria usado a pintura primeiro, mas enfim Pintura E... Pancadas! Bem que eu posso dar um pulver Tá todo mundo Ah, dá só uma pancada mesmo Nossa, que dano velho Muito bom Porte crescente Forte crescente Pura Lose Cetrifica quem você conseguir E... E... Bufa Dá um escudo pra Lose E... Cacetado de super nova, viu? Muito... Um... Ah... Não pode deixar o fera morrer Ah... Porque estamos numa situação boa aqui Vai tomar uma poçãozinha feliz Vamos chamar um pirata dos caribe aqui Vou dar um dano Eu estou em choque, eu gastei só 2 pontos e foi roubado. Aqui Lose, tem um cara lá em cima ainda né. Então o que a gente pode fazer aqui, eu posso, a gente está aqui em Sanidade 2, isso aqui não gera insanidade né, esse gera e me cura mais que esse aqui, dá licença, agora estou na Shadow Form que aumenta nosso dano, Assalto um Brawn, esse cara aqui. Tomou ele gostoso agora. Aqui agora... Deixa eu ver, está todo em cooldown essas merda. Ainda estou com armadura também. Só queria um crítico. Mais um forte crescente. E... Esse morreu 100%, esse daqui eu acho que também já morreu. Traz skills. Esse aqui é dano de fogo, então esquece. Estou com ciência da lua, estou com ciência da lua, mas não tenho pulo. Então não vai dar para combar para pegar o jato de água. Dá para tentar soltar esse daqui. Talvez... Esse aqui é horrível mano. Na moral... Só queria pisar no escudo aqui amigão. Fica de boa aí. Tá. Burou só a Mestre aí, Totó. esse aqui... acho que ele morre para o Umbrage, quanto ele está tomando de dano? Eita, eu não tinha visto esse bagulho aqui, quando eu uso um para de assalte e o cara ataca alguém, ele solta Shadow Bolt em aliados próximos? Que é esse skill aqui, eita porra, eu não tinha visto isso, velho, forte demais, entendi, bom então ele não vai tomar dano, vou matar, isso aqui dá, vai matar, um momento amigo, eu tenho a essência da lua, um momento amigo, eu tenho a essência da lua, Kamehameha! Péssima notícia para vocês que estão em cima, meu skill saiu do cooldown, velho. Nossa, apenas, apenas Brookmar Trausabarver, Obersacker, apenas ele, fala dele, A máquina... Não me peça para fazer isso de novo. Porque eu com certeza não conseguiria, eu acho, mas aquele grito de guerra ali ajudou, viu? Ajudou muito! Deixa eu resolver essa treta, eu já vou lá ver as skill já. A essência é veneno, eu preciso de armadura mágica, urgente. Ué, por que eu quebrei o negócio dele antes e ele não termina a roupa? Como é que pega a roupa dele então? Tem uma dúzia de barco em algum lugar aqui. Aqui, né? Acho que é lá. Espera aí. Não pega, é sério? Porque é outra, se você matar um menino assim você tem que pegar mesmo assim. Ele fica aqui quando você não mata ele. Não pega. Não pega. A pedaça de barco em algum lugar. Não tem um somente ou garoto margem a cara de detaildo, carregada ao seu fundo. Não tem a porta ou a corda, mas quando você rirma sua mão por o marco, o cara de cara vem à vida. Este barco é a cair de um cap'n. Apenas que você pertence ao Seczapper, eu sugiro que você saiba Sim, certo. O Cap não morre, ele espera Bem, desde que você é tão polícia, não! Tá tranquilo O braço ele não sai porque ele não tem persuasão Persuasão desse jogo é 90% do jogo basicamente Vai fazer uma run sem persuasão, ela ajuda em um monte de coisas Vamos ver as skills lá Eita, liberou umas coisas, hein Pior skill do jogo isso aqui, horrível Luna's Light Abençoo vocês e seus aliados com a luz de luna Aumentando o dano em 15% e residenciável em 15% Lunar's Blessing eu já tenho Moonfall, essa aqui é a skill da... Da Tirande do Aircraft É um dash Moonlight a gente já tem, Radiate Faz com que o inimigo cause dano em volta dele por turno Starfire eu já tenho Starform, forma de estrela Transforma o alvo num pequeno sol que dá 100% de fogo, resistência física e perfurante Adicionalmente Adicionalmente... Nossa... Maluco, maluco, segue a cal, segue a cal Forma de estrela Perseker, se joga em todos os esqueletos e tchau É isso, não mando mais ninguém Meu Deus, não é tudo isso Argente Starfall Sol Essa é boa também Erupção do sol É muita coisa legal essa classe, velho É pior que esse negócio dá persuasão pra comprar, hein, peraí Essa armadura Vou guardar ela só pra negociar Um... 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 Acho que dá para pegar mais uma, a gente está com 10.000 O 10 seria interessante, porque só tem um pulo com ela e dois pulos da mesma classe, então fica bom demais. Essa erupção do sol parece legal, mas por hora acho que eu vou só com essa daqui. Espera aí... Barra de ouro... Esse aqui é tudo careiro agora, essa desgraça. Esse aqui gasta dois slots, tira Blast, tira Peace, coloca esse. Tá, vamos ver de pirata se liberou alguma coisa. Acho que não, porque eu já tinha liberado no level 8. Mas aqui não. A luz é nesse cara aqui. Ah, eu tenho que equipar a armadura de volta, estou aleijado. Ah, a arma está completa. Esse aqui já tinha tudo. Também já tinha... Grito Psíquico. Evoca um grito mágico nos seus inimigos num cone à frente de você. Dando dano mágico... É... Ou dano de sombras caso o alvo não tenha armadura mágica. E deixando com que ele fique aterrorizado por um turno. Acho que é só esse Silence que pode ser interessante. O cara deixou o cara sem fazer nada no turno. Acho que... Ah, essa aqui também é nova. Dispersão. Aumente suas resistências em 80% pela duração. Maximamente reduzindo o dano que você recebe. E... Bom também. Interessante, é barato. Que é a melhor parte. A skill source dela é extremamente barata também. A gente já viu isso. Ok, vou pegar essas quatro aí. Agora vamos... Remanejar essas coisas aí, né velho? Aí se eu tirar esse negócio aqui não conta mais... É, também não sei se é não. A gente pode... Testar. Deve ter mais skill. Skeleton Maid... Tinha um outro acho também que ele invoca aqui. Ah não, é só esse mano. Incitar medo. Mas eu acho que esse Skeleton Maid é de outra subclasses dessa aqui. Não é a chave que ele tá fazendo não. Porque... Toda essa esquerda aqui de cima não faz muito sentido. Sei lá. É muito caro também. Eu gosto de cachorro. Cachorrinho é bacana. Tá, eu vou tirar esse Torturador. Vou pegar... O Mnemônico. Depois a gente pode equipar... Praticamente tudo. E a melhor parte é que como ela consegue roubar a source, não vai faltar a source de forma alguma. Tem... É... Com medo de salvar em cima do negócio aqui Aí ele vai, mano, ficou com vida baixa, é hitkill, velho Tá foda pra saber quando tá 15%, tem que calcular a vida dele, velho Tem outro esqueletinho que eu poderia fazer lá ainda, né Ah, mas esse esquelet foi muito chato, eu não quero fazer não, mano Na moral, eu já ganhei um, eu tô feliz, ganhei dois combates com esses bichos, velho Não tô afim, obrigado Cadê o Gareth? Você já veio, Lucien seja honrado Gareth glancesa sobre sua perda e sua voz se abençoa Os esqueletos guardam a atenção e o seu olhar não é o único que devemos evitar David, o assassinato está aqui, Alexander Ahn, vou perguntar o que vem agora Nada, só que esses esqueletos estão, peça essa pedra de pedra e silêncio-los Se eu não sabia melhor, eu diria que os deuses eles sejam seu conselho Ele chega para o wand, mas volta antes de tocar ele Eu queria que eu pudesse atender essa wand até Alexander, eu mesmo Para se abençoar sua alma e sear sua pele Não Não Essa coisa foi criada de uma era louca O que o Lucien diria, vendo-me confrontar um mal com outro? Vá, peça esses esqueletos Cadê a pessoa que falou que o dragão não ajuda nada aí, na live agora? Esses esqueletos Como o sangue do sangue Não deixe-nos ver as águas flores E as flores flores E a caminho Dois Veja que você tem silêncio os esquisadores e descartado nosso caminho Mas parece que eu estou em necessário de você novamente, meu amigo Você tem mais um dinód coisas aqui? Temos um barco pronto para voar para a veneza Mas se ele nos veja bobando entre as uvas, é da China Então, nós dividimos. Eu levarei os Seekers para a Lady Vengeance. Você vai para as ruínas e mantém Alexandre ocupado. Ele espera um brilho. Mostra-lhe que você é um huracão. Você está pronto? Nós temos o direito na nossa parte. Um maior alívio do que qualquer loucante ou qualquer magister. Ele toma as notícias. Um momento passa como ele calcula as consequências, analizando esse novo mundo como se abre antes dele. Os Seekers, nós nos movamos. Você é os olhos e os olhos. Você é sua espada e sua espécie. Fique a escuridão com seu Filho do Senhor! Vamos lá, né velho? Para literalmente a melhor trilha sonora do Divinity. Que só toca em momentos especiais. Vamos passar mais um estado de gelada aqui, pode ser? Espera aí. E aí, Alexander? Alexander? Oi? Alô? E aí você está, o Escapista. Eu esperava que você tenha conseguido isso para o Reapers. E aí você está aqui agora. Você sabe que o Gallus e o Freedon disseram sobre você. Deus. Eu tenho medo que sua jornada termine aqui. Você só trazeria ruínas para o Rivernal. Se alguém vai se tornar o próximo Divino, ele será eu. Seja com a cabeça e levaram a mão à arma. É hora de mostrar alguma ruína a ele. Por favor, não faça isso mais difícil do que deve ser. Não é sua culpa, mas ainda você está no caminho da paz. Esse deve ser o fim da sua jornada. Para a salvação de toda a Rivalon. Você não tem chance, mas eu admiro seus resíduos. Dê-la a sua melhor chance. Você não pega os dois. Esse pega. E a Sabino não entrou no combate. Agora entrou. Apenas para botar é a melhor chance para soltar a skill. Foda. A sua hora não derrotá-la. É, fica muito boa essa Rutil. Primeiro vez que você chega aqui você acha que você vai zerar o reino juntos. Só um momento amigo. Mas quando você não chegou na ultima luta, como você vai saber que é o que você deu na ultima luta? Eu preciso de mão da minha vida. Como você não assistia a me alimentar? Já vai ter uma ultima luta. Não o que eu quero aqui é uma ultima luta. Opa! Sem querer te achar, amigo! Oh, tia! Desce daí, tia! Desce daí, tia! Usa silêncio nesse cara aqui. Pra ele não poder ficar soltando skillzinha chata. O Totó finaliza. Mais um corte decente. Quero testar Starfall. Ai, volta! Então, espera. Tchau! 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 Não vai resolver muito isso daqui O cara deu explodir 6 6 6 7 8 7 8 8 9 9 10 12 the Starfall, com a essência da lua Esse aqui só dá dano ao inimigo, né? Eu acho Aparentemente sim, vou confiar É um merda, né? Vamos ser sinceros aqui Me acalmei Só chegarei perto da fera, só não vou pra finalizar Tudo perto da perto, hein? Vixi, vixi vai embalar já Meu gancho está em cooldown, vou puxar a bruxinha ali Tá geladinho, bebê? Pera aí Fica frio aí Fim 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 Eu acho que a tia ali está com muito armador ainda. Não, vou roubar a minha kill. Vou roubar a minha kill. Você não vai roubar a minha kill. Puta que pariu, ele vai roubar a minha kill. E agora, amigos? Pula aí. Pula aí. Vou pular aqui ainda, vou acertar os dois. E está aqui, 15% eu calculei. 15% é 141. Está com 115. Está falando ali. Então, em teoria, tem que matar. Tem que matar. Sinta o peso do Marcelo. Sinta o peso do Marcelo. Você está maluco. Apenas... Eu tenho que matar! Até que pariu essa tia! Tia é a mais braba do meu bairro! Olha o soldado desse filho da puta Tá na hora de testar outra magia, eu estou em Shadowformer Preciso tirar um pouco da armadura dele só Perfeito, só o suficiente Grito Psíquico, se eu quebrar a armadura mágica dele com esse skill vai sair um segundo grito e ele vai ficar aterrorizado Eu tirei o demônio de dentro da luz agora É literalmente o demônio de dentro da luz Essa classe combina muito com ela Esse aqui também não vai acertar Esse aqui também não vai acertar Essa acertou Agora dá o ponto né, fazer o que? Nem sabia que tinha uma escada aqui, maluco Não vai acertar Mas eu não vou acertar Então não vai acertar Não vai acertar Isso também é uma escada O negócio é que a música muda de acordo com o jeito que você está com a câmera. Vamos silenciar esse maldito aqui agora. Fica frio aí. E você... O que é isso aqui? Deve ser correndo. Agora ele sempre faz. Para ser frouxo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Obrigado. Obrigado. Acho que devagar você então. each other. A jogadora precisa de alguém. A viagem skulle dupleta. O que é isso aqui? A lasiaiense de golpe naquela paredão. Você pode desfinitar e ainda conseguir vis-se playful. Parece que é uma estrela por cada aula que cai Esse aqui nunca acertou Eu vou tirar essa merda Vamos, 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 vamos Cose de ataque, isso é horrível Eu sou Malady, e você... Ela está passando, pegando-te atrás da neve com força de alarma e puxando-te perto. Ela se esforça duas vezes. Ela se esforçou, pegando-te atrás da neve com uma fã de dedo. Ela se esforça e grita, pulando a boca sobre os dedos. Deus se esforçou. E eu ouvi de você. Você é o que nos derrubou de cama cada dia. O que você faz disso? Claro que não. Não é você. Você é uma independente, certo? Bem, a primeira coisa é a primeira. Ela se esforça com você, mas não se esforça no seu olho. Diga-me, quais desses pequenos deuses você precisou? E o que eles te ensinaram? Obrigado. Seus olhos se esforçam. Vem, então. Diga-me o que ele te ensinou. Ah, não é isso. Ok, então. Diga-me, então. Ela te leva por as costas e gestora para você para fazer o mesmo com ela. Ela se esforça e a sensação quente e sozinha entra de suas mãos em seu corpo. De repente, você senta um esforço familiar de sozinha dentro de você. Vamos abençoar ela. E aí! É que... Estimando! Ela examina as mãos, onde a pele se esforça um pouco debaixo da sua nova aura. Quando o reino se esforça, a pele se esforça mais uma vez. O seu corpo parece relaxar. Você realmente é, Deus de Deus. Estou... Feliz. Não, não se tornou. Vem, então. Resite-se. O seu destino se espera, etc. Sim, certo. Você vai ter que perguntar o Meister sobre isso. Ela está morrendo de conhecê-lo. Melody beckona-te para o voo. Depois de você, querido. Como quiser. A Starfall, a skill do sol que ela dá, é... Seria a rotação da penumbra. Não sei o que é, porque não apareceu ainda. Não sei o que é. Ué, isso é bom, hein? Ponto de ação máximo, menos um. Ponto de ação inicial, menos um. Bom, apesar de perder um ponto. Pirocinese é bom para você. A arte da guerra é bom para mim. Acho que eu vou sacrificar a armadura mágica para ganhar mais um arte da guerra aqui. Eu passo esse aqui para você, Beast. Rapieira, foda-se. Cajado de mamão, mais três de iniciativa, dano de fogo, da sangrando. Tá. Tem a bandeira que é da Alexandra aqui também. A bandeira é bem forte mesmo. Mas eu não vou usar. Mas é isso, né? Agora é só fugir aqui da ilha. Então eu paro por aqui de 20 por hoje.